Durante o tratamento de pressupostos para o ano de 2014, uma mochão histórica apresentada pela nossa fracção. A mochão que é histórica é uma mochão que é o primeiro passo para uma economia nova para o país Aruba, a diversificação da nossa economia, com o que o governo está apropriando a década da Caba Ribageli. Nós, de nossa parte, decidimos vir com a mochão para dar um aporte positivo na direção que é a mochão que é. O governo vai apresentar um plano no Parlamento, para descrever quanto é tratado no fiscal, que é o balastro internacional e também o comércio, que o país Aruba vai se concentrar para o próximo dois anos aqui. Por que é importante? Se nós tomamos nota agora que é internacionalmente, praticamente bloqueando o comércio, que vai formar a União Europeia e a América, que está tratando para chegar a um tratado de livre comércio, um free trade agreement, e isso vai vir um bloco de comércio mais grande no mundo. Então, Colômbia e a União Europeia estão em negociação, e se nós constatarmos com Costa Rica e Santo Domingo, com o país de Santa Ana, que nós temos uma relação amistosa e de comércio com ele, não tem, para vários anos, acaba um tratado de livre comércio com a América, que está donando a roupa e fruta, e a América é um país que praticamente carrega a nossa economia. Desta costa, um fichão, que para bastante tempo, acaba nós também está promovendo, e isso vai trazer um impulso para a nossa economia, e essa vai trazer uma economia nova, para o país de Aruba, criando um pouco de trabalho, e também é relativamente fácil para conseguir.